A nossa próxima convidada vai cantar e bem em direto para todo o país e mundo através da RTP Internacional. Nós somos também grandes fãs da voz e da personalidade dela. Um grande aplauso para a Denisa. Música Você tem sua mãe e seu irmão, todos os outros que estão dizendo o que você quer dizer. Você acha que eu sou louco, mas a verdade é que eu sou louco, mas a verdade é que eu sou louco. Música 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 Música